Lava Isazinho pela ponta canhota, passa por um, passa por dois, fica cara a cara com o boleiro e gol! Uma pintura fantástica de Isazinho! Teria sido perfeito se não fosse um gol contra! Tóquio 2020 é na Rádio Metrô! A gente volta já, hein? E agora, como prova da minha força, irei quebrar estes três tijolos com minha mão direita. Tóquio 2020 é na Rádio Metrô! Estamos de volta com o melhor do seu rádio! Vejam, o melhor nadador da cidade vai saltar na piscina! É o melhor nadador da cidade, vai saltar na piscina! Pô, meu amigo! Logo hoje que eu esvaziei a piscina, você inventa de saltar! Tóquio 2020 é na Rádio Metrô! A gente volta já, hein? Ei, cara! Tem um buraco nessa camoa! Que nada! É só um buraquinho! Continua remando! Meu, tá entrando muita água aqui! Não vamos conseguir! Besteira! Se remarmos com mais força, chegamos em primeiro! Velho, você não tá vendo? Tóquio 2020 é na Rádio Metrô! Estamos de volta com o melhor do seu rádio! Tóquio 2020 é na Rádio Metrô! É, amigo! Seu bicicleta está derramando óleo! Ah, obrigado! Ei, bicicleta não usa óleo! Tóquio 2020 é na Rádio Metrô! A gente volta já, hein? Meu, assim fica difícil! Se você não conseguir quebrar seu recorde de corrida, você não vai se classificar ali! Eita, Janilson! É o cachorro do vizinho! Tá solto! Corre, Janilson! O bicho tá doido! Corre, cara! Tóquio 2020 é na Rádio Metrô! Estamos de volta com o melhor do seu rádio! Incrível! Gunter Tagacharo levantou 250 quilos de uma sabedinha! E o nosso cachorro já apareceu! Não! Não! Sai daqui, Mosquita! Não! Não! Sai daqui! Demonstrativo IJS Tóquio 2020 é na Rádio Metrô! A gente volta já, hein? Demonstrativo IJS Tóquio 2020 é na Rádio Metrô! Medalha de ouro em cobertura! Tóquio 2020 é na Rádio Metrô! Medalha de ouro em cobertura! Tóquio 2020 é na Rádio Metrô! Tóquio 2020 é na Rádio Metrô! Medalha de ouro em cobertura! Agora, na Rádio Metrô, você fica... No ritmo das Olimpíadas! Os medalhistas de ouro da música sobem ao pódio do seu rádio, trazendo os grandes sucessos do passado e do presente! Demonstrativo IJS Demonstrativo IJS Tóquio 2020 é na Rádio Metrô! 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 Tóquio 2020 é na Rádio Metrô!